Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vocês vão enjoar de me ver aqui com essa cara e com essa roupa, mas é porque chegou pedido da Natura, da Eudora e do Boticário e hoje eu saí pra comprar vários produtinhos pro dia dos namorados, então assim, eu vou gravar muitos vídeos hoje, então vocês relevem. Eu vou começar hoje mostrando pra vocês a abertura de caixa da Natura, meu primeiro pedido do ciclo 9 de 2021. Esse ciclo eu acho que ele tá recheado de ofertas e oportunidades, principalmente pra você crescer no plano de crescimento agora, nesse último ciclo de avaliação. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês. Foi um pedido pequeno, não foi um pedido tão grande, são duas caixas, mas não é tão grande assim e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se você chegou aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui o que você aproveitou do ciclo 9 que eu vou adorar saber, tá bom? E se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha online na Shopee que te dá vários cupons de desconto no frete, o link fica aqui sempre no primeiro comentário fixado. E pra você garantir ainda mais desconto na sua compra, você pode e deve utilizar o Cuponomia. Cuponomia, se você não conhece, é uma plataforma de cashback online que devolve parte do seu dinheiro, parte da sua compra em dinheiro na sua conta. É maravilhoso, você acessa a plataforma através do link que eu vou deixar aqui na descrição, se cadastra e já garante automaticamente R$5. Tipo assim, só se de cadastrar, utilizando o meu link, você já ganha R$5. E o mais legal do Cuponomia é que ele tem parceria com a Shopee, com a Natura, vários outros sites e eles têm cupons de desconto exclusivos pra cada site. Então é maravilhoso, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever na descrição do vídeo. Agora bora lá ver o que tem aqui nessas caixas. Então vamos lá, pessoal. Se tiver um barulhinho de fundo, eu já peço desculpas. É porque tá muito calor e o ar-condicionado, ou o ventilador, está ligado, tá? Aqui na primeira caixa, veio no Emporio esse óleo trifásico de Kumaru. E eu não tenho muita venda, tá? A validade tá pra 11 de 2022. Eu não tenho, assim, muita venda de Ecos, tá? Eu confesso que eu queria ter mais venda de Ecos, mas eu ainda não tenho. Mas eu quis aproveitar porque o preço estava muito bom. Então aqui tem 5. 5 óleos trifásicos de Kumaru. Apareceu um plano B do sabonete esfoliante de maracujá, que você comprava o sabonete e ganhava o refil. Então eu aproveitei. Era o de Tucumã, que não tinha mais. E aí veio o de maracujá, como plano B. Ai, gente, maracujá é tudo de bom, né? Maravilhoso. Aqui tem um refil do Castanha, da Colônia, né? Que estava na promoção. Então, esse é pedido de cliente, tá? Pedido de cliente. Esse, pessoal, é um pedido de reposição. Foi um pedido que eu fiz pra repor alguns produtos aqui na loja, que a loja ficou muito desfocada depois do Dia das Mães. Não é ainda um pedido para o Dia dos Namorados. Até porque eu não vou investir tanto na Natura pro Dia dos Namorados. E eu vou explicar pra vocês na minha abertura de caixa da Eudora, tá? Que eu acredito que vai depois desse vídeo. Então, é por isso que eu só fiz algumas reposições mesmo, principalmente de hidratante e sabonete, que eu não tinha mais nada. Acabou tudo. Então, eu tinha que repor alguma coisa, tá? Aqui tem dois sabonetes líquidos de ameixa e flor de baunilha, né? Que era o do combo que estava promocionado. Ai, que cheiro bom, maravilhoso. Muito bom. Tem um refil de lisos naturais que foi pedido de cliente, que você pedia o condicionador e ganhava o refil, né? Então, eu vou entregar pra ela. E aqui tem um refil do sabonete líquido de tamar e canela, que também foi pedido de cliente, tá? Que comprava o regular e ganhava o refil. Aqui resgate de sacola, duas sacolas. E aqui na segunda caixa, temos os outros dois hidratantes de ameixa e flor de baunilha. Gente, tomara que ele venha logo na versão de 200ml, porque eu preciso desse hidratante, tá? Mas eu não posso comprar mais um de 400ml, porque eu não tenho mais corpo pra usar. Eu tô com muito hidratante lá, eu preciso me segurar. Mas se fosse de 200ml, eu com certeza ficaria com pra mim. Aqui tem o condicionador de lisos naturais. O sabonete líquido de tamar e canela da promoção. Ai, tamar e canela é muito bom, né? Muito forte, assim, muito bom. Pedido de cliente, um lápis preto da linha Faces, aquele que tem o esfumador. Que foi pedido de cliente. Eu comprei quatro, humor próprio, tá? Então tem dois, quatro. Então comprei quatro, porque eu quero pedir mais ainda, mas nesse pedido eu só pedi quatro. Aí veio a amostrinha do Homem Tato, veio a amostrinha do Ameixo Flor de Baunilha. E embaixo, gente, daqui de todos esses sabonetes, tem as revistas, tá? Isso. Eu pedi quatro combos de sabonete, tá? Como eu disse, eu tava sem nada de sabonete, então eu aproveitei e pedi quatro. E eu amei as fragrâncias que vieram nesse combo, porque são fragrâncias que eu vendo bem. Então veio a amora vermelha, cereja e avelã, alecrim e sálvia, que sempre tem procura. E flor de lis. Flor de lis não é uma fragrância que eu vendo muito bem. Só que tá chegando o dia dos namorados e eu preciso de produtos, assim, azul, pra combinar com o shampoo que eu tenho do Homem Essence, pra montar kit. Então eu já vou utilizar essa caixa de sabonete, os sabonetes que são, ó... Deixa eu até mostrar. Ó. Tá vendo? Eles são meio azulzinho, então fica muito bom, muito legal pra montar kit masculino com produtos azul, assim, sabe? É bem legal. E foi isso, gente. Esse foi o meu pedido da Natura. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi um pedido pequeno mesmo, só pra repor alguns produtos, pra não deixar os meus clientes na mão, querendo algum produto e não ter na loja. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau.